E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Descreto para mais um vídeo. E esse que você está vendo aqui não sou exatamente eu. Bom, sou eu, mas não sou eu. Você está vendo um conjunto de bytes capturados de sons e imagens minhas do passado. E não são dados pequenos de serem representados. Imagine se eu capturar uma única imagem, um quadro, de um vídeo como esse que você está vendo agora. Ele tem 1920 pixels de largura e 1080 de altura. Uma imagem colorida comum é a combinação de uma imagem contendo informação de vermelho, verde e azul separadas, que ao juntar, formam boa parte das cores que precisamos. Então, no fim das contas, uma imagem colorida são três imagens. Uma imagem só contendo a informação de vermelho, outra contendo só a informação de verde e, finalmente, uma contendo a informação de azul. Normalmente, cada pixel, cada quadradinho que forma a imagem, gasta 24 bits. 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde e 8 bits para o azul. Isso, além dos 28 bits por pixel que eu falei, dá algo em torno de 16 milhões de cores possíveis, já que são 24 bits e cada bit tem duas possibilidades, ou 0 ou 1. Então, como vocês podem ver aí, uma imagem de 1920x1080, com 24 bits representando informação de cor por pixel, fazendo as contas aí, daria algo em torno de 5,93 megabytes. Mas tem uma coisa errada aí. Eu peguei um frame salvo, uma imagem como essa salva em JPEG, e deu muito menos do que isso. Algo em torno até de 20 vezes menos do que o esperado. O que aconteceu? Bem, provavelmente você é uma pessoa esperta e já sacou que a imagem ficou com esse tamanho pequeno por conta de algo que chamamos de compressão de dados, ou compressão de imagem. Ainda bem que isso existe, pois se não fosse o caso, a gente não ia conseguir assistir o nosso Netflix, ele ia engasgar bastante, ou nem esse vídeo você ia conseguir assistir. Tendo bem sincero, não é muito fácil explicar tudo o que acontece para uma imagem diminuir de tamanho assim, mas eu espero conseguir isso um dia. Para isso, eu tenho que explicar as etapas necessárias aos poucos, pois uma compressão, seja de vídeo, seja de imagem ou texto, ela passa por várias etapas que faz com que a informação diminua, ocupe menos espaço aos poucos. Independente do fato, se você vai comprimir, ou seja, ocupar menos espaço em bytes, uma mídia, seja uma imagem, seja um vídeo, seja um texto, normalmente você acaba precisando de um algoritmo muito popular, que é a codificação de Ruffman. Inclusive, muitas vezes é isso que acontece. Você pega a informação original, aplica algum procedimento que faz com que ela seja representada utilizando menos bytes, e aí você já pega essa representação que ocupa menos bytes e aplica outra coisa e faz com que ela use menos ainda, e de novo, e de novo, e de novo. Sabe quando um tempo atrás o pessoal pegava um arquivo, aí zipava o arquivo, aí zipava o zip e depois zipava o zip zipado? É tipo isso. Voltando a falar do Ruffman, o Ruffman é uma estratégia, um algoritmo um tanto genérico que tira da cartola essa solução de pegar uma informação e representar a mesma informação gastando menos bytes, sem perder essa informação de alguma maneira, e você aplica esse procedimento caractere por caractere, ou seja, letra a letra, dígito a dígito e por aí vai. Quando eu digo genérica, não é no intuito de menosprezar, mas é que ela funciona para qualquer tipo de dado, qualquer tipo de mídia, pois se você sabe um pouco sobre o dado que você está trabalhando, você consegue utilizar algumas estratégias e tal para ocupar, gastar menos bytes. Por exemplo, se você tiver uma imagem, você pode representar com menos cores, jogar algumas coisas fora, isso até é o que acontece, por exemplo, no JPEG. Se for um vídeo, é uma transmissão de várias imagens exibidas muito rapidamente durante o intervalo de um segundo, por exemplo, 30 quadros por segundo significa que você vai exibir rapidamente 30 imagens, uma seguida da outra, num instante de um segundo, e você pode comprimir o vídeo jogando alguns quadros fora. Por exemplo, ao invés de você ter um vídeo com 60 quadros, 60 imagens por segundo, você pode jogar algumas fora e ficar com 30. Então, ter algum contexto sobre a mídia que você está trabalhando é bem importante. Se é um texto, é bem mais difícil você jogar algo fora. Imagina eu comprimir um livro da Agatha Christie, uma das famosas escritoras de mistério, e jogar algumas páginas do livro dela fora, especialmente a última, que conta o mistério. Não compensa, né? Enfim, a codificação de Ruffman foi criada por um cara chamado David Ruffman em 52, enquanto era doutorando no MIT, e ele considera o grau de ocorrência de cada caractere num texto para decidir quantos bytes ele precisa para ser representado. Se um caractere aparece muito ao longo de um texto, faz sentido que ele use menos bytes. E se um caractere aparece pouco, ele pode usar mais bytes, não vai ter problema. E é incrível, é provado matematicamente que nada o supera. Bom, ao menos para representar caracteres individuais. Se você representar em bytes palavras de uma só vez, aí o buraco é mais embaixo. Cada caractere do seu teclado gasta, ou melhor, é representado com 1 byte ou 8 bits. Inclusive, você consegue saber o código binário de cada caractere, de cada símbolo do seu teclado, olhando a tabela ASCII. Por exemplo, a letra A, o A minúsculo, pois existe diferença do A minúsculo para o A maiúsculo, o A minúsculo é o 01100001. Como eu falei, a ideia principal da codificação de Ruffman é você substituir cada caractere do seu texto por um código binário. E se um caractere aparece muito ao longo do texto, ele vai ser representado com menos bits. E letras incomuns, elas vão poder usar mais bits, pois aparece menos. Então, assim você acaba compensando e utilizando menos bits do que precisaria, pelo menos comparado ao texto original. Vamos entender visualmente. Imagine o texto ABABCAD. Só para explicar o algoritmo de um jeito simples e didático. Como vocês podem ver aí, são apenas 4 letras, 4 caracteres possíveis. A, B, C e D. O primeiro passo é computar o grau de ocorrência, ou seja, a frequência de cada letra. Quantas vezes elas aparecem? A letra A aparece 3 vezes, o B 2 vezes e C e D aparecem uma vez cada. Para o segundo passo, vamos utilizar uma estrutura que chamamos de árvore de Ruffman. É similar ao grafo que apresentei no vídeo anterior sobre o PageRank. Cada bolinha ou nó representa uma letra I. Agora, devemos nos perguntar quais são os dois nós com menor frequência, os que aparecem menos ao longo do texto. A resposta certa é simples. C e D são os menos frequentes. Nisso, formamos um novo nó CD, que será o pai de C e D. Feito isso, novamente perguntamos quem são os dois nós com menor frequência. Agora, serão B igual a 2 e C e D igual a 2. Outra vez, eles formarão um pai BCD, dessa vez com frequência 4. Finalmente, unimos os dois nós remanescentes, formando o nó raiz ABCD. Inclusive, é por isso que na computação chamamos estruturas como essa de árvore. Ao menos na computação, a árvore fica de cabeça para baixo mesmo. Tá, e daí? Baseado nessa árvore que construímos, a gente vai montar uma tabela que vai dizer para cada letra qual é o código binário dela. Os caminhos para a esquerda da nossa árvore vamos codificar como zero. Os caminhos da direita como 1. Tudo começa sempre da raiz. Se seguirmos para o lado esquerdo, traçamos o caminho do A, que é o zero. Dessa forma, o A será codificado como zero. Seguindo o caminho de novo, a partir da raiz para B, teremos um zero. O caminho do C será um um zero. E, finalmente, o caminho do D será um um um. Assim, o texto AB, ABCD será codificado como zero um zero zero um zero um zero um um zero zero um um um. Espero ter falado certo. Dessa forma, gastamos 13 bytes exatamente para representar a mesma informação. Se fôssemos codificar cada letra com 8 bits, que é o comum mesmo, utilizaríamos 56. Em resumo, gastamos 4 vezes menos do que inicialmente a gente precisaria. Para voltar ao que era antes, ou seja, do código binário para o texto original, é bem fácil também. Basta ler o código enquanto a tabela é consultada. Nisso, pode surgir uma dúvida. Considerando que cada letra vira um código binário de tamanho variável, como eu sei se no código 100110, se aquele zero que eu marquei ali é a letra A ou parte do código de B, pois o B também tem zero? Como é que eu sei isso? Isso é uma das coisas incríveis que a codificação de Ruffman permite. Não há ambiguidade. Para traduzir, sempre buscamos casar o código binário com o que a gente está vendo ali na tabela. Nesse exemplo, ao verificar o 1, não existe ele sozinho na nossa tabela de codificação. Então, continuamos e olhamos o próximo carácter. Agora, juntamos e temos um zero, que por sua vez é o B. Nesse caso, ao casar o 1 zero com o B da tabela, já assumimos que é o B e continuamos. A seguir, achamos o zero, logo é A, e finalmente 1 seguido de 1 e 0 só pode ser C. Assim, traduzimos de volta o código 100110 para ABC. Mas será que isso funciona mesmo? Vamos pegar um código um pouco mais extremo em Python. Para testar, eu peguei todo o texto de um livro como o Dom Casmurro e apliquei a codificação de Ruffman nele. Como vocês podem ver aí na tela, com essa codificação, eu precisei de apenas 57% dos Kbytes necessários em relação à codificação original, o que permite uma baita economia. Tá certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado a entender um pouco sobre como que a gente faz uma compressão. A gente representa a mesma informação com menos bytes, para assim ficar mais fácil de transmitir ou armazenar nos nossos HDs. Valeu, tem mais sugestões de vídeos aí aparecendo e muito obrigado, não deixe de acompanhar o canal.